A velha história Fico o tempo inteiro a falar Que todo meu desejo é somente te beijar Ando sonhando com seu rosto bem juntinho ao meu Porque o que eu quero é mais que um sonho Então me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco A velha história Fico o tempo inteiro a falar Que todo meu desejo é somente te beijar Você me diga por favor, me dá uma solução Me leva de uma vez no grande barco da paixão Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva, me leva no teu barco E até o fim, será só nós Te faço feliz de vez Você por mim, eu por você Até o fim, quero te ter, quero te beijar Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva no teu barco